Ela foi para mim uma lâmpada de continuidade. O amor materno dela foi se transformando diante de mim com o seguir das idades. E desde o amor materno, que se tinha por uma criancinha, que se sentava no seu próprio peito. Até o amor materno, do fim, do fim, do fim, eu sentia que ela me acompanhava e ela evoluía comigo. E que o amor materno dela, muito patriarcalmente, ia tomando cada vez mais os aspectos que minha idade ia sugerindo a ela. Mas de tal maneira que o carinho primeiro, mais terno, mais delicado que se tem para a criancinha que a gente protege, eu sentia que eu me sentia até o fim da vida dela. E tinha na festa de Natal uma repercussão especial. Ela mesma tinha uma caixa onde ela guardava os adornos das árvores de Natal. E quando chegava a ocasião de Natal, ela mesma mandava comprar um pinheirinho. Quando ela ficou mais velha, eu pedia a minha irmã que comprasse com ela. Não podia ir mais à loja para comprar. E sabia que eu comprei o pinheirinho e lamentava. Ela mandava a minha irmã comprar o pinheirinho. E ela mesma adornava, igual aos anos anteriores, mas em cada vez marcado com uma preocupação especial. Aos pés disso vinha uma cestinha de pão. Diziam, não sei de que material. Lá era material em inglês. É muito bonita. Na primeira vista eu estava em pensão de barfim. Mas era misto de metal com louça, eu não sei bem o que é que era. Com os bordos dourados, onde ela deitava o menino Jesus, que está no oratório dela. Ela fazia cada ano um vestidinho novo para o menino Jesus. E a noite de Natal era com bolo preto, fórmula inglesa, e com pastas e com frutas dentro, etc, etc. E com vários outros doces, naturalmente brasileiros, estilo brasileiro. E passávamos, meu pai, ela e eu, a noite de Natal, uma vez ou outra eu convidava amigos. Uma vez ou outra minha irmã, o marido dela e a filha. Passávamos todos juntos a noite de Natal e depois nos despedimos. Mas eu percebia que sem ela fazer a reminiscência do passado, esse passado estava vivo na alma dela e vivia na minha alma. Caros, graças a Nossa Senhora, a última reunião de 1985 terminou. Vozes, graças a Nossa Senhora, a última reunião de Natal, uma vez ou outra eu convidava. A nossa Senhora, a última reunião de Natal e a maior reunião de Natal, uma vez ou outra eu convidava. A nossa Senhora, a última reunião de Natal e a maior reunião de Natal e a maior reunião de Natal, uma vez ou outra eu convidava. Obrigado.